A minha oferta é avaliada, e se a minha oferta é imprestável, inaceitável diante de Deus, o meu ministério não vale nada, o que eu faço não tem nenhum sentido, não há prosperidade no trabalho que eu faço, compreenderam o que eu estou falando? Então você vê, por exemplo, um pastor que um dia orou por você, curou você da sua doença, da sua enfermidade, mas por uma razão que você não sabe, você fica, poxa meu Deus, por quê? Porque o pastor saiu, caiu em adultério, roubou, o que ele fez, por quê? Porque ele tinha a fé para ajudar você, mas não tinha a fé para salvar a si próprio, porque a sua oferta não era aceita diante de Deus. Eu sou servo de Deus, mas se amanhã eu tiver um comportamento contrário àquilo que eu tenho pregado, então eu também serei dizimado da face da terra, da presença de Deus. Então nós não brincamos com Deus, não se brinca com Deus nem com o diabo, não se brinca com Deus. Oferta é algo sagradíssimo, é tão sagrada, é tão santa quanto a palavra de Deus, porque a oferta representa a oferta de Deus para o mundo que é Jesus Cristo. Amém pessoal? Assim como a oferta dele para nós foi Jesus, a nossa oferta também representa Jesus. Tocar na oferta é tocar em Deus. Veja só o que Jesus fala, Jesus diz assim para os religiosos, fariseus e hipócritas, ele diz assim para esses homens, qual é maior, insensatos e cegos hipócritas, qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Deus não está olhando para o ouro, embora que Jesus, quando ele observava as ofertas das pessoas e viu que uma viúva trouxe duas moedinhas insignificantes. Não era a oferta, mas a qualidade, o coração, o desprendimento, a dedicação que a pessoa faz. Não é a quantidade, você pode dar rios de dinheiro e ainda assim não ser aceito diante de Deus. Você pode dar duas moedas e você ser aceita diante de Deus. Depende da sua condição, depende do seu coração, depende da sua dedicação. Depende da sua condição, depende do seu coração. Depende da sua condição, depende do seu coração.